Mas sempre há desistir Um novo amanhã preparado pra mim Eu me vendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me laço aos teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Deus 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 Deus, saiba que com Ele, você, você vai sempre passar pra frente. Pode contar com Ele a qualquer momento. Ele vai sempre estar ao teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Atirei um pouco pra lá, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Onde vou caminhar, tu és a direção, o sol a me criar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre a desistir, pronto amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio. Jesus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro meu refúgio. Jesus. Eu me lanço aos teus. És pra ti. Jesus. És pra ti. Jesus. És pra ti. És pra ti. És pra ti. Deus.